Música Olá amigos internautas, hoje a nossa equipe de reportagem da TV Semana esteve no município de General Carneiro acompanhando as entregas de obras feitas pelo prefeito Marcelo Aquino. Mas uma delas chama a atenção, a entrega de um ônibus escolar para o município, que este já foi alvo de muitas críticas. Veja o que diz o prefeito sobre a entrega deste ônibus. Nada mais que o tempo, o tempo ele te dá crédito e te dá descrédito. Como no momento nós recebemos aqueles veículos, nós só tínhamos aqueles veículos para trabalhar. O início de gestão, você sabe que todo início ele é turbulento, mas com as graças de Deus, o apoio do nosso deputado Marcos, o apoio do governador, o apoio dos nossos senadores, nós estamos conseguindo tirar o município de onde se encontrava. Esse é o segundo ônibus. Compramos duas vans, ganhamos uma van do deputado Marcos Russe, compramos mais uma Kombi e todos aqueles outros ônibus que estavam no toque estão todos rodando. Então nós não podemos deixar a política distorcer o foco da nossa gestão. Eu sei que essas denúncias foram feitas por politicagem, Só que para rebater essa politicagem, estamos presenteando a população com ônibus, com recurso próprio. A não ser recurso próprio, que só as emendas que nosso parceiro Marcos Russe nos cedeu, que é a Adelson Rodrigues, a continuação da Adelson Rodrigues, o CRAS em breve vai estar sendo licitado. Não, só elogios. O Marcelo tem feito uma gestão austera, com bastante obras, com bastante investimentos, indo muito a Cuiabá, Brasília, procurando apoio, mas também gerindo bem os recursos próprios do município. Então eu já criei uma relação de amizade com o Marcelo, com a Ana Flávia, os secretários, vereadores, enfim, com a população do General Carneiro e tenho colocado sempre o meu gabinete à disposição para recebê-los, para ouvir as cobranças e procurar fazer com que o governo do estado cada vez mais olhe de maneira diferenciada para o General Carneiro, esse importante município de Mato Grosso. E o prefeito Marcelo, sem sombra de dúvida, com muitas ações, é um homem que trabalha muito e que sem sombra de dúvida quer ver melhorar a qualidade de vida da população do General Carneiro através do poder público, através de ações e de obras que possam realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E eu, como parlamentar, tenho que procurar apoiar, ajudar e poder representar bem o General Carneiro na Assembleia e toda a Araguaia. Eu acredito que vai vir mais obras, as coisas começaram a fluir, entendeu? Um ano e três meses de mandato, que devagarzinho as coisas estão melhorando. Como está sendo a parceria da Câmara com o Executivo? Como é que está sendo esse entrosamento? Olha, está sendo muito boa, dentro do possível, todos os projetos que é bom, que é voltado para a população, a Câmara dá total apoio, isso aí, sem dúvida nenhuma. O prefeito está sendo, está trabalhando com transparência, está fazendo tudo para as coisas acontecerem dentro da lei, correto, e a Câmara de Vereador está fiscalizando, certo, está sempre cobrando do prefeito melhoria para o município. Nós já temos dois ônibus, duas vans, uma Kombi, todos adquiridos com recurso próprio. É uma coisa que é inacreditável, porque já passamos por tantas gestões e isso nunca aconteceu. E, de repente, o Marcelo entrou e mostrou que é viável você conseguir, você adquirir, você conquistar as coisas para o município com recurso advindo do próprio município. Hoje nós temos a inauguração da creche, que é a reforma completa na parte de pintura, a parte elétrica, a parte hidráulica. Temos a reforma da Escola São João Batista, que foi feita toda a manutenção, tudo de acordo com a exigência do MEC, para uma melhor higienização na parte da alimentação. Aproveitação!